Música Testes nucleares subterrâneos são realizados para evitar a liberação de matéria radioativa na atmosfera. O local é escolhido em função de sua posição e estrutura geológica. É necessário abrir um poço de 200 a 800 metros de profundidade e de 1 a 3 metros de largura. O dispositivo nuclear é montado e colocado em um container. O conjunto é então levado até a posição de detonação. O poço é fechado com várias camadas de areia, gesso e até mesmo alcatrão. Dispositivos de controle em uma caixa selada são posicionados em profundidade menor e registram os parâmetros radiológicos e sísmicos. A carga atômica é acionada à distância. A explosão libera uma energia colossal que gera ondas de choque. Sob calor e pressão, o dispositivo e as rochas ao redor derretem e evaporam. A explosão forma uma cavidade. Os gases quentes são resfriados e uma poça de lava se deposita no fundo. A temperatura e a pressão continuam a baixar até o colapso da cavidade, formando no mínimo uma cratera na superfície. Quando a cavidade esfria o suficiente, um novo buraco é aberto para recuperar amostras do ponto de explosão. A temperatura e a pressão continuam a baixar até o colapso da cavidade. A temperatura e a pressão continuam a baixar até o colapso da cavidade. A temperatura e a pressão continuam a baixar até o colapso da cavidade.